Desde o momento em que Mary e Dennis receberam a notícia de que teriam um bebê, a empolgação tomou conta deles. Mas essa animação não era exclusiva dos futuros pais. Até mesmo o gato da família, Duke, estava ansioso para conhecer o pequeno Ollie. Quando finalmente a criança nasceu, Duke não conseguiu conter sua empolgação e miou até que o casal permitisse que ele o abraçasse. Para Duke, aquele encontro foi como um amor à primeira vista. E além disso, Ollie se revelou o parceiro perfeito para suas sonecas. Essa conexão especial perdurou por mais de um ano e meio desde o nascimento de Ollie. E onde quer que Ollie estivesse, Duke estava sempre por perto. Depois de passar nove meses em casa cuidando de Ollie, Mary estava ansiosa para voltar ao trabalho. Ela sabia que precisava de uma babá para ajudar a cuidar do bebê enquanto estava no trabalho. No entanto, Mary tinha uma desconfiança profunda em relação a estranhos. Então ela recorreu a uma amiga da família para essa importante tarefa. Com 21 anos, Alicia concordou em ajudar Mary. Pelo menos era o que Mary pensava na época. Alicia era uma conhecida da família e, considerando que ainda estava desempregada, o dinheiro extra era mais do que bem-vindo. Além disso, Mary e Alicia se conheciam bem. E Mary tinha confiança de que seu bebê estaria em boas mãos. No entanto, logo depois de Mary retornar ao trabalho, algo começou a parecer diferente no comportamento de Alicia. À medida que as semanas passavam, os pais não tinham ideia do que estava acontecendo. Embora a contratação de Alicia, como o babá parecesse uma solução prática para todos, começaram a surgir indícios sutis de que algo estava errado. Mary notou que Alicia estava frequentemente agitada e nervosa quando chegava em casa. Uma mudança marcante em relação à sua amiga de confiança de antes. Dennis também observou que o bebê Ollie, que sempre foi calmo, começou a se tornar inquieto e assustado quando Alicia estava por perto. Além disso, aconteceram episódios estranhos que, à primeira vista, pareciam coincidências isoladas. Por exemplo, um dia, Mary encontrou um brinquedo quebrado e afiado no quarto de Ollie, mesmo que ela sempre tenha sido meticulosa em manter o ambiente seguro. Alicia explicou que era um acidente, mas a suspeita começou a crescer. O gato Duke também continuou a agir de maneira incomum, demonstrando claramente seu desconforto em relação à babá. Enquanto esses sinais eram discretos e passavam despercebidos para muitos, Duke continuou a ser o único a perceber a verdadeira natureza de Alicia. Será que o gato estava sentindo ciúmes de Alicia? Quando questionada, a babá sugeriu que talvez Duke estivesse agindo agressivamente devido ao cheiro de cachorro impregnado em suas roupas. No entanto, à medida que os dias passavam, Mary e Dennis começaram a notar um comportamento estranho não apenas em Duke, mas também em seu bebê, Ollie. Ollie sempre foi um bebê calmo, e barulhos altos nunca o haviam perturbado. Contudo, em um determinado dia, quando Mary expressou sua frustração com Dennis na cozinha, Ollie pareceu assustado. Quando a mãe tentou acalmá-lo, o bebê manifestou um novo sinal de desconforto. Tudo isso gerou uma crescente inquietação em Mary. Estaria Alicia prejudicando seu filho? Ou talvez Mary estivesse se tornando excessivamente preocupada? Suas preocupações foram intensificadas no dia seguinte, ao chegar em casa e encontrar seu bebê com o lábio inchado. Desde que Alicia assumira o papel de babá de Ollie, acontecimentos cada vez mais estranhos preenchiam o cotidiano da família. Diante da explicação da babá sobre o lábio inchado do bebê, alegando que fora resultado de um acidente com um brinquedo, Mary e Dennis começaram a ter dúvidas crescentes. Eles sentiram a necessidade de investigar mais a fundo para garantir o bem-estar de seu filho. Foi nesse momento que surgiu a ideia de adquirir um dispositivo de gravação. Uma alternativa mais viável, já que não tinham tempo para instalar câmeras pela casa. No entanto, eles enfrentavam um dilema. Onde esconder esse dispositivo de forma eficaz? As roupas de Ollie não conseguiriam escondê-la, especialmente se Alicia as trocasse. Foi então que a atenção deles se voltou para Duke, o gato da família. De forma discreta, eles colocaram o dispositivo no pingente da coleira da gata. Eles sabiam que Duke era a escolha perfeita para essa missão. Afinal, o gato sempre estava presente em todos os lugares onde Ollie estava. Após um longo dia de trabalho, Mary e Dennis finalmente encontraram um momento para ouvir a gravação do dia e ficaram chocados com o que descobriram. Duke miava próximo a Ollie e o bebê respondia de maneira adorável. Porém, de repente, a voz de Alicia interrompeu o momento sereno. Ollie começou a chorar, mas em vez de usar palavras tranquilizadoras ou mostrar um brinquedo para acalmá-lo, Alicia podia ser ouvida gritando com o bebê. «Cale a boca! Cale a boca!» Ela berrou, enquanto Ollie continuava a chorar. Enquanto isso, Duke expressou seu descontentamento no alto-falante, emitindo sons de desaprovação em direção a babá. «Você precisa se controlar!» exclamou Alicia. E Ollie respondeu com um gemido de desconforto. Chocados com o que ouviram, os pais sentiram a urgência de tomar medidas. No entanto, eles se viram diante de um dilema. Tinham apenas a gravação como prova, o que não parecia ser suficiente para uma denúncia à polícia. Alicia, por sua vez, mantinha uma atitude de normalidade, levando os pais a decidirem aguardar por enquanto. No dia seguinte, Mary e Dennis optaram por tirar um dia de folga do trabalho. Eles entraram em contato com a babá, dispensando-a para o dia, e partiram para adquirir um par de câmeras de babá. Com atenção meticulosa, instalaram-nas na sala de estar e no quarto do bebê, determinados a obter as evidências necessárias para proteger Ollie. Na manhã seguinte, tudo estava pronto para um passo crucial na busca por evidências. Alicia permanecia completamente alheia ao fato de que o casal estava descobrindo sua face mais sombria. À medida que deixaram sua casa naquele dia, o casal carregava o peso da incerteza sobre a possibilidade de conseguirem finalmente expor a verdade. Não se passaram sequer 15 minutos antes de Alicia, inconscientemente, revelar sua verdadeira natureza diante da câmera oculta. As imagens da gravação eram transmitidas ao vivo, e assim que os pais testemunharam os atos de Alicia, não hesitaram. Imediatamente chamaram a polícia e partiram para casa o mais rápido que puderam, impulsionados por um profundo senso urgente de justiça. Assim que confrontaram a babá abusiva, a polícia chegou ao local e prendeu Alicia. Durante uma entrevista com emissoras locais, Mary relembrou a terrível experiência. Quando assistia ao vídeo, ela estava gritando com ele, mandando-o calar a boca, sentando-se em cima dele, disse Mary com lágrimas nos olhos. Mary jamais poderia ter imaginado que sua boa amiga Alicia fosse capaz de tamanha maldade. Ao assistir a gravação, Mary explicou. Sentiu uma raiva instantânea, nojo e indignação. Honestamente, estava claro porque meu bebê estava se comportando de forma estranha. Ele vinha sendo maltratado por alguém em quem eu confiava. Ela estava completamente chocada e incapaz de acreditar que essa era a verdadeira face de Alicia. No tribunal, as provas apresentadas contra Alicia eram esmagadoras com as gravações e as evidências físicas apontando claramente para seu comportamento abusivo. Após um julgamento justo e rigoroso, Alicia foi considerada culpada de colocar a criança sem perigo e enfrentou as devidas consequências legais. Ela foi condenada a uma pena de prisão, garantindo que ela não pudesse mais causar danos a crianças inocentes. A história de Mary, Dennis, Ollie e a babá Alicia é uma narrativa de confiança traída e resiliência, com um elemento surpreendente. O papel fundamental desempenhado pelo gato da família Duke. Duke, frequentemente visto como apenas um animal de estimação, surpreendeu a todos ao revelar-se um observador vigilante e um protetor dedicado do pequeno Ollie. Quando a situação preocupante com a babá Alicia se desenrolou, foi Duke quem, de maneira não verbal, ligou um alerta nos pais. O comportamento agressivo do gato em relação à babá serviu como um sinal de alerta precoce, indicando que algo estava errado. A história de Duke destaca como os animais de estimação podem desempenhar um papel significativo em nossas vidas e, por vezes, até assumir a responsabilidade de proteger aqueles que amamos. Mas espere! A incrível conexão entre humanos e animais não para por aqui. Prepare-se para uma nova história cheia de surpresas e emoções no próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Você testemunhará um ato de coragem e compaixão quando um homem se depara com um lobo altamente feroz à sua frente. O que acontece a seguir é verdadeiramente incrível e emocionante. Preparado para mais uma história emocionante? Então, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela nesse momento e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!